Três Marias Três histórias pra contar Três mistérios decifrar Mãos na terra, pés no ar Três irados a gritar Tem fantasma a assombrar Três mistérios decifrar Três mistérios decifrar Três mistérios decifrar Três Marias Três irmãs Três santas, três pagãs Três histórias pra contar Três mistérios decifrar Três histórias pra contar Três mistérios decifrar Três mistérios decifrar Três mistérios decifrar Três mistérios decifrar